Meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, vou fazer agora um review de mais um controle Intelbras. Eu já tenho um aqui, que eu adquiri, né? Tem esse outro que eu comprei, certo? Esse aqui é o XAC2000TX. É um controle prático, você pode usar para controle de portão, né? Com o controle de portão automático, cerca elétrica, tudo que vai, controle remoto, você pode usar esse controle, ele é configurável. Certinho, pessoal? Vamos abrir aqui. Ele já vem com a pilha, né? A bateria, 12 volts. O outro meu também já veio, esse vem também. Aqui dentro, para quem não sabe, fica o manualzinho aqui dentro, você tem que abrir para você ver. Abre a caixinha. E aqui está, pessoal. Ó, todos vêm com pilha e bateria já. Certinho. Tem uma qualidade excelente, pessoal, Intelbras. Uma marca nacional. Com produtos realmente de qualidade, certo? Não tem rebarbo, prático, não tem, assim, sabe? Aquelas rebarbo que machucam a mão, nada. Muito bem encaixado, muito bem feito. Esse fielzinho aqui, ó, de aço inoxidável. Aqui também de qualidade, fiel. Aqui você vai para tocar a bateria, certo? Tá aí, pessoal. Controle Intelbras. Uma empresa nacional que produz produtos realmente de qualidade. Certinho? Valeu! E aí, pessoal.